Fala gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, vídeo e dicas para a última rodada do Cartola FC 2021. Vou falar muito pra vocês aqui sobre estratégias nessa última rodada e também vou agradecer por todo esse ano que a gente teve juntos. Bora! Isso mesmo meus amigos, quero agradecer muito a vocês por todo esse ano, a galera que acompanhou o canal, acompanhou as lives, deixou o like nas lives, deixou a like nos vídeos, comentou nos vídeos. Então eu quero só isso. Quero dizer agora pra vocês, deixar o like nesse vídeo também, pra ver quantas pessoas estão assistindo, se tá todo mundo deixando o like aí e comentar. Manda aquele Feliz Natal, aquele Feliz Ano Novo, aquele Bora Mitá, Boa Mitá, tudo isso, bota tudo nos comentários e qualquer tipo de comentário, quantas vezes vocês quiserem pra gente terminar bem o ano. Vou responder todos vocês aí, porque eu agradeço muito. são vocês que fazem movimentar esse canal, movimentar a minha vida como um todo aí, que estão sempre me acompanhando em todas as redes sociais e a gente tá aqui trocando ideia e jogando esse fantasy aqui, que é o Cartola FC. Certo? Então muito obrigado a todos e bora imitar nessa última rodada. Gurizada, antes de a gente começar a falar, como eu falei imitada, eu quero falar pra vocês de Rei do Pitaco. A última rodada do Rei do Pitaco vai valer 100 mil reais garantidos e o primeiro ganha 50 mil reais. Então não tem como tu ficar de fora do Rei do Pitaco, link pra baixar tá aqui na descrição do vídeo. E digo mais, tá? Digo mais. Quer baixar o Rei do Pitaco? Baixa agora porque vai valer a pena. Tá rolando a Champions no Rei do Pitaco e o Rei do Pitaco não para. Tem a Premier League, tem a La Liga, tem Bundesliga, tem a Serie A italiano. Então tem todos os europeus pra tu continuar jogando. E quando começar os estaduais, também tem o Rei do Pitaco. Então tu não precisa parar de jogar Fantasy Game, continua no Rei do Pitaco. Baixa o Rei do Pitaco, link na descrição do vídeo. E já tenta levantar uma graninha agora pra finalizar bem o teu ano. Bom, gurizada, agora sim vamos começar a falar sobre o nosso time da rodada passada. Fez 49 pontos pra rodada zicada que foi. Eu até achei que a gente foi bem, né? Alguns nomes como o Cuesta aqui, o Renato Augusto e o Keno. Quando saiu que o Hulk não ia jogar, eu postei lá no Instagram e no Twitter que o Hulk não ia jogar. Botei o Keno no lugar dele e foi muito bem. Só que aí eu tirei o Hulk de capitão, botei o Roger Guedes e aí não foi tão bem assim, certo? Mas o Gabigol também errou pênalti inacreditável. 28 pênaltis que ele bateu pelo Flamengo, ele errou 2. E nessa última ele errou. Cada 14 pênaltis erra 1. Inacreditável. Sem mais delongas, meus amigos, vamos partir pra nossa escalação dessa rodada. E tem uma coisa muito importante. Tem que pensar em jogadores que tem alguma coisa a mostrar. Tipo assim, jogadores não necessariamente que briguem por alguma coisa no campeonato, mas alguns times aí que tu vê que no final vem mostrando serviço, que querem jogar. Jogadores que querem mostrar serviço porque isso pode mudar muito, tá? Tem times que estão jogando aí pra finalizar o ano mesmo. Jogam de qualquer jeito, não tão pensando em ir lá no campeonato. Ou jogam muito retrancados, que só não querem perder. É bom jogos abertos, assim, né? Que podem acontecer qualquer coisa. E eu vou mostrar pra vocês na escalação o que eu tô pensando. Só vê que tem bons nomes no ataque, pouquíssimos nomes no meio e na defesa é um pouco perigoso. Certo? Mas eu vou conversar com vocês durante a escalação e vamos começar pelo nosso ataque. Bom, como eu falei, no ataque tem muitas opções. Tu vem aqui já, tu vê, Arthur, último jogo contra o Galo, deitou 17 pontos, pega o Inter em casa. Só que os dois brigam. Os dois brigam por vaga na Libertadores direta. O Inter já tá um pouco mais difícil, já tenta uma Libertadores ali, uma pré-Libertadores, ainda mais se o Galo ganhar a Copa do Brasil. O Inter não vive boa fase, viu que complicou, né? Agora tá em décimo segundo, não venceu os últimos cinco jogos. O Bragantino também tá assim, de qualquer jeito já. Pode ser um jogo bem aberto ou pode ser um jogo nada, tá? Mas eu considero que em casa, pra finalizar o ano, o Arthur é uma boa opção, já vou botar ele no time. O Marinho, em casa, contra o Cuiabá também é interessante. O Cuiabá aí tá praticamente livre, não vou dizer que tá totalmente livre, porque se der uma combinação de resultados incríveis, o Cuiabá ainda pode cair. Mas é muito difícil, tem 5% de chance só, tá? O Cuiabá joga fora de casa e fora de casa geralmente se fecha. Vai pegar o Santos, o Santos que já se livrou do rebaixamento e tá brigando até por uma Libertadores, o Santos. Uma pré-Libertadores, dependendo dos resultados que a gente tiver. Então o Santos vai pra finalizar bem o ano aí em casa. Então o Marinho sempre é uma boa opção. O Ítalo também, que meteu gol no último jogo, pode ser uma boa contra o Inter. Considero aqui o Diego Souza e o Ferreira, bons nomes, por enfrentar esse Galo totalmente reserva. Mas o Galo reserva é bom, tá? O Galo reserva tem Igor Rabelo, Guga, Dodô, o Rafael no gol que era do Cruzeiro. Tem Tietê, tem o Alan Franco, o Savarino, o Vargas. É um baita time reserva que tem o Galo. Então acho que não vai ser jogo fácil pro Grêmio, mas aquela história que eu falei pra vocês. Pode ser um jogo meio abertão, assim, como foi o último jogo do Galo contra o Bragantino. Jogo de dois, três gols pra cada lado. Então aqui alguém do Grêmio eu quero ter, provavelmente como vocês estão vendo aqui, vai ser o Ferreira. Que é um cara mais regular, que busca o gol o tempo todo. E é um cara que vem dando muitas assistências, tá? Então o Ferreira é o cara aqui pra fechar o ataque. E junto, agora sim pra fechar mesmo, eu tô com uma dúvida. Eu penso muito aqui no Ademir, que enfrenta o São Paulo. Aquela história, o São Paulo também briga, quer mostrar resultado, quer ganhar o jogo, tentar até melhorar a colocação aí. O América quer até uma vaga direta na Libertadores. Pode ter até uma vaga direta na Libertadores. O América tá muito bem e vai pra cima do São Paulo. O Ademir é um cara regular demais, dificilmente vai mal, ainda mais quando joga em casa. Então acho ele um bom nome, tá? Outros bons nomes que eu vejo pra rodada aqui, são os caras do Fluminense. O Fluminense pega a Chapecoense em casa. A Chapecoense não vence a não sei quantos jogos. Fez somente um gol nos últimos seis jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Tá tomando muito gol. Então a Chapecoense já foi faz muito tempo. E agora tá assim, entregue demais. Então o Luiz Henrique, que é um cara regular, né? Um cara mais pra regularidade é interessante. Mas dá pra fazer uma apostinha, quem quiser, aqui no Bobadilha também. Dá pra fazer uma apostinha no Bobadilha, que vai ser o centroavante. O Fred tá suspenso. Então um Bobadilha aqui pra arriscar, cabe, hein? Cabe. A gente sabe que centroavante contra a Chape costume bem. Principalmente quando a Chape joga fora de casa. Eu não sei se o Fluminense vai ter esse volume todo de jogo de empilhar gol na Chapecoense. Até acho que não. Mas tem que ter alguém no Fluminense aqui. Pelo histórico e pelo ser mais regular, eu tô pensando mais no Luiz Henrique, tá? Mas eu acho que uma apostinha no Bobadilha cabe. Partindo pra nossa minha cancha. Como eu falei pra vocês no início, tá bem complicado esse meio de campo aqui, hein? Bem complicado mesmo. Não tô vendo grandes nomes, não. Inclusive, assim, eu não tô vendo nenhum nome favoritaço pra rodada, tá? Olha só. A gente tem aqui um Fortaleza em casa. Já tão querendo lotar o estádio. Parece que o estádio vai estar totalmente lotado pra despedir do clube que vai jogar Libertadores ano que vem. Então, assim, tem um Pikachu que é interessante. Tem um Ederson aqui que já foi poupado no último jogo. Deve jogar o jogo todo. Vai pegar um Bahia desesperado. O Bahia é aquele negócio. Se tiver perdendo, vai ter que se atirar. Vai deixar espaço. Então, alguém do Fortaleza cabe nesse meio de campo, tá? Vejo aqui o Lima e o Vina do Ceará com bons nomes contra esse time totalmente reserva do Palmeiras. Esse time reserva do Palmeiras tá jogando bem, né? O Itajumben teve dois jogos fora de casa. Ganhou do Cuiabá. E empatou com o Atlético Parnaense fora. Então, assim, não tá bobo esse time do Palmeiras. Mas a gente sabe que o Ceará busca uma vaga na Libertadores também. E algum desses dois meias podem ser boas opções. A princípio aqui, o Vina, já vou botar, porque pode ser um cara interessante. Que bate pênalti, bate falta, bate escanteio, finaliza, chega na frente. Então, o time vai ter que se atirar. O Ceará vai chegar em algum momento do jogo, se não estiver bem, vai todo mundo pro ataque. E o Vina é o principal nome do time, tá? Outros nomes interessantes. Os caras do Corinthians, eu acho que é um pouco mais arriscado. O Juventude vai jogar a vida aí. Precisa empatar. Então, se o Juventude ver que tá bom, vai ficar tudo lá atrás. E não vai dar muito espaço, não. Certo? E aqui a gente tem o Crispim, né? Que também é um cara de bola parada, que gosta de finalizar, que é bom nome. Talvez algum cara aqui do América, um Juninho Valor, que tem uma bola parada interessante. Mas acho um pouco arriscado. O que eu acho que é interessante mesmo pra essa rodada é apostar em algum cara, talvez, do esporte. Como um Gustavo Oliveira. O Gustavo Oliveira é um cara que é um meia, que atua como um atacante. Chega bem na frente, finaliza e vai pegar um atleta parnaense. E é aí que eu quero chegar pra vocês. O Atlético Parnaense tem a final da Copa do Brasil contra o Galo agora, no final de semana. Vai poupar, provavelmente, todo mundo, tá? Vai jogar com um time nem aí. Não tem mais chance de ser rebaixado. E é aí que entra um esporte que ganhou da Chapecoense no último jogo. Que pode, a gente vai se pedir em casa, mas o time não tá jogando tão mal. Até tá jogando bem esses últimos jogos. Pode ser uma apostinha diferente, tá? Pode ser uma apostinha diferente de apostar aqui num Gustavo Oliveira, algum jogador assim, pra tentar aí um diferencial na rodada. Certo? E aqui, eu queria muito botar alguém do Fluminense. O Iago Felipe tá fora, seria um bom nome pra rodada. Porque, como eu falei pra vocês, a Chape tá entregue há muito tempo. Então, eu vou apostar no Martinelli. Eu tô apostando no Martinelli ou o Gustavo Oliveira pra fechar meu meio de campo. Porque, alguém no Fluminense, né? A Chape tá entregue, cara. Daqui a pouco a Chape, pô, o jogo vai ser de goleada, a gente não sabe. Os caras já não tão mais nem aí. Certo? E, como eu falei pra vocês, eu quero botar alguém do Fortaleza pra fechar. E, provavelmente, vai ser o Pikachu. Pensei muito no Crispim, ainda penso. Talvez eu mude o time ali na reta final. Até o mesmo Matheus Vargas aqui, o Ederson, são todos bons nomes. Mas, por enquanto, eu vou de Pikachu. Gurizada, antes de falar pra vocês do resto do nosso time, quero falar da KTO. A KTO é parceiro meu aqui, site de apostas esportivas. Quem gosta de fazer uma apostinha, tentar levantar uma grana nesse final de ano, vale muito, tá? Óbvio, tá acabando o Campeonato Brasileiro, mas tem Champions rolando, tem os Europeus. Ano que vem volta com mais jogos aí dos estaduais. Vale muito a pena. E vou mostrar pra vocês, eu já falei várias vezes aqui pra quem me acompanha. O que eu mais gosto de jogar na KTO. Lembrando, KTO, link na descrição do vídeo, pra quem ainda não entrou na KTO, que é o meu link. Então, entra lá pelo meu link. E também tem um cupom, que é blog do campeão, tudo junto, sem acento. Tu botou 100 reais, tu ganha 20% a mais, tá? Então, é 120. Botou 200, vai dar 240. É tudo 20% a mais do teu primeiro depósito. Então, quem não jogou ainda, entra na KTO. E olha só o que é legal aqui. Tem a malandrinha da KTO. A malandrinha é muito legal. Por exemplo, 20 mil reais aqui, se tu acertar 4 jogos. E tu vai apostar 2 reais somente. Botou 2 reais, pode ganhar 20 mil. Tem que acertar o resultado exato desses 4 jogos. Fortaleza e Bahia. Grêmio e Atlético Mineiro. Juventude e Corinthians. Bragantino e Inter. Acertou o resultado exato dos 4? 20 mil na tua conta. Certo? Também tem aqui dos jogos da Champions. Então, sempre tem uma malandrinha pra tu jogar. E tem a malandrinha de 100 mil reais. Que tu aposta 1 real e pode ganhar 100 mil. Tem que acertar 13 jogos. E não é o resultado exato, não. É só quem vai ganhar. Então, ó. América e São Paulo, ó. Vai dar empate. Atlético Goianiense e Flamengo vai dar empate. Fortaleza e Bahia vai dar Fortaleza. Bragantino e Inter vai dar Bragantino. Esporte e Atlético Parnaense vai dar esporte. Tu vai botando assim até o final. Acertou tudo. 100 mil reais. Jogue na KTO. Esse site é muito legal. Totalmente de confiança. Link na descrição do vídeo. Bom, agora vamos pro nosso sistema defensivo. E aqui a minha dúvida. Quem não vai tomar gol? Quem pode pontuar? É óbvio que indo pras laterais. A gente já vai pensar primeiro em Fluminense. Que pega a Chapecoense. Que tem uma dificuldade enorme de fazer gol. Tanto dentro quanto fora de casa. O time não vem fazendo gol. Então, a gente pensa aqui. Olhando nos laterais. Que tem Samuel Xavier. Tem aquela história também do lateral direito contra a Chape. O campeonato inteiro. Sempre tivemos os laterais direitos mitando contra a Chapecoense. Então, o Xavier vai ter que estar no time. Vai ter que estar no time. Não tem como fugir dele. Ainda mais porque tem a dúvida do outro lateral esquerdo. Do Fluminense. Se vai jogar o Danilo Barcelos. Quem que vai jogar. O Marlon e tudo mais. Então, assim. Fiquem de olho. Eu acho que o Marlon tá suspenso. Talvez jogue outro. Então, fique de olho aí. Talvez pode ser o Danilo Barcelos. Vamos aguardar. Lembrando que a gente vai ter escalações de todos os times. Todos são no mesmo horário. Então, a gente vai ter escalação de todos os times. Já fica aí na tua cabeça. Se jogar o Barcelos. Tem uma bola parada interessante. Pode ser uma boa. Pode ser uma aposta diferente para tentar surpreender os teus adversários. Certo? Agora. Fora o Fluminense. Quem que pode ser uma boa aí para a rodada. Para tentar um SG. Alguns desarmes. Alguma coisa. Bom. Eu vejo aqui. Um time como o Grêmio. Com uma chance com o Rafinha. Talvez. Apostar no Diogo Barbosa. Que no último jogo em casa até fez gol. Pode ser um nome interessante. Certo? Mas. Até. Deixa eu tirar aqui. O Diogo Barbosa. O Samuel Chapeiro é um Diogo Barbosa. Mas também. Vejo como nome interessante. É um cara que eu gosto de apostar às vezes. Que é o Sander. Tá? O Sander. É um cara de muitos desarmes. Né? 52 em 22 jogos. Pega esse Atlético Paranaense totalmente em reserva. E quando joga um time em reserva. Joga com Carlos Eduardo. Jader. Esses caras na ponta que cedem desarmes. Ainda mais para o Sander. É um cara que dificilmente negativa. Olha só. Mesmo o time não indo bem. O cara não negativa. Então eu acho que poderia ser uma apostinha diferente aqui. No Sander. Quando o Atlético Paranaense. Eu vou com ele. Vocês estão vendo aqui também. Que tem aqui o Everton. Que é o lateral direito. Tá muito bem. 8 pontos no último jogo. Alguns outros nomes. Talvez. Quem quiser apostar nos caras do Palmeiras. Que vem bem. O Gustavo Garcia. Fez 7 pontos no último jogo. É interessante. Então assim. Tem que ver como que os times vão. Como você sabe. O Flamengo também vai totalmente em reserva. Deu férias para todo mundo. E quando dá férias ali. Tem alguns jogadores. Talvez do Atlético Goianiense. Como o Dudu. Aqui. Que pode ser interessante. Ver quem vai jogar bem certinho na esquerda. Que pode ter uns nomes bons. Então assim. Vamos analisando. Vamos aguardando. Que pode ter. Alguma escalação interessante. Alguns nomes diferentes. E a gente pode se aproveitar disso. Para imitar na rodada. Na zaga. Os dois zagueiros. Eu penso óbvio em dobrar o Fluminense. Em algum lugar. Eu vou ter que dobrar o Fluminense. E vai ser na zaga. Tá. Tem o Lucas Claro. Que pode ser um bom nome. Mas em casa. O David Braz. Vem muito bem nos jogos pelo Fluminense. Então. Estou querendo apostar mais. Aí. No David Braz. Para essa rodada. Fora o David Braz. Eu penso talvez em alguns zagueiros do Grêmio. Contra o Galo. Em reserva. Aí. O Juan. O Rodrigues. Já que Jeromel e Kahneman. Estão suspensos. Tem os caras aí. Do Santos. Né. O Kaique. O Danilo Bosa. Que podem ser uns nomes interessantes. Aí. Deixa eu ver se o Luiz Felipe está aqui também. Aqui o Luiz Felipe também. O último jogo. Fez 5,60. Quando o Flamengo no Maracanã. Né. Saiu com o SG. Pode ser um nome interessante. Talvez aqui. Um Léo Ortiz. Contra o Inter. Um Benevenuto. Contra o Bahia. Né. Ou até mesmo o Tite. Tem alguns nomes. Mas assim. Como eu falei pra vocês. Nenhum muito favorito. Eu vou apostar no Juan. Tá. Os reservas do Galo aí. O Grêmio precisando urgente do resultado. O Juan é um cara que faz desarmes. É um cara bom na bola aérea também. Então. Por enquanto eu vou apostar nele. O time está ficando bem barato. Né. Muitos jogadores aí. Os mais caros. Fora da última rodada. E aqui. Eu estou com uma dúvida. Realmente. Quem que a gente fecha na zaga. Eu não sei se eu triplico. Talvez. No gol aqui. Com o Marcos Felipe do Fluminense. Para tentar esse SG do Fluminense. Que é o mais provável da rodada. Ou se eu duplico. Com o Maílson e o Sander. Bota o Maílson. O Maílson foi muito bem. Dificilmente o Maílson vai mal. Vai pegar esse Atlético Paranaense. Reserva aí. Pode ser um nome interessante. O João Paulo do Santos. Olha só. As pontuações do João Paulo nos últimos jogos. São muito, muito, muito boas mesmo. Então é um nome interessante. Estou fazendo muitas defesas. Fechou o gol contra o Flamengo. Acho que também pode ser um bom nome aqui. Pensei em uma apostinha um pouco mais ousada. Para tentar alguma coisa diferente. Como o Gabriel Batista do Flamengo. Ou o Danilo Fernandes aqui. Ou o Boeque talvez. Para tentar algo diferente. Mas como esses times estão mais desesperados. Pode ser que saia gol aí. Então. Para tentar. Aqui eu vou com o João Paulo. Do Santos. Que vem muito bem. Vem em uma fase muito boa. Olha o gráfico dele nos últimos jogos. É incrível. Incrível. Impressionante como o cara não vai mal. Certo? Mas alguma outra opção. Pode ser o Maílson. O Maílson também acha que pode ser um bom nome. Para a rodada. Contra esse Atlético Paranaense. Reserva. Olha só. Timezinho fechado. Técnico óbvio. Óbvio. Vamos de Marcão. É o principal favorito da rodada. Apesar dos caras do Fluminense. Não virem pontuando muito bem. Mas é contra a Chape. Em casa. O Fluminense precisa vencer. Então acho que esse é o jogo. Para o Fluminense ir para cima. Certo? Bom pessoal. Timezinho fechado aqui. Vamos fechar o nosso banco de reservas. Para escolher o capitão. E ir aí no capitão. Que pode ser o teu pulo do gato. Na última rodada. Só vamos fechar aqui. O nosso banco de reservas. Bom. No gol aqui. Por enquanto. Eu vou botar o Chapecó. Do Grêmio. Na lateral. Mais barato do que o Sander. Que já é um cara barato. Eu fiquei muito na dúvida aqui. Em quem fechar. Né? Mas. Eu vou botar aqui. O Diogo Barbosa. Tá? O David Braz. Custa duas cartoletas. Mais barato que ele. Ficou bem complicado. Eu vou botar um desses caras aqui do Palmeiras. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou botar esse Michel aqui. Que vem numa sequência um pouquinho melhor. Barateza também. No meio de campo. Mais barato que o Martinelli. Tem o André. Que é o próprio. Do Fluminense também. Ou algum cara do Goianiense. O Campas aqui do Grêmio. Pode ser um bom nome. O Campas do Grêmio aqui. Pode ser um nome interessante pra rodada. Tanto ele. Até. Poderia até botar no time titular. Tanto ele quanto o Jonathan Robert. Tá? Os dois são meias. Jogam mais avançados. Perto do Gol. Finalizam bastante. Já teve pontuações boas aqui. O Jonathan Robert. Pegando as reservas aí. Do Galo. Pode ser uma boa. Certo? E no ataque. Mais barato que o Luiz Henrique. Que eu já falei que poderia ser uma apostinha. Eu vou deixar mesmo. É o Bobadilha. Quem quiser dobrar. Luiz Henrique e Bobadilha. Cabe. Cabe também. Quem quiser dobrar. Talvez tirar o Martinelli aqui do meio. Botar o Campas do Grêmio. E dobrar. Tirar o Ferreira. Ou tirar o Arthur. E dobrar o ataque do Fluminense. Pode ser uma boa. Vai que é um jogo de gols. O Fluminense precisa vencer. E a Chape já está entregue. Agora sim. Fechar com o Capitão. E eu quero que tu me diga nos comentários aí. Quem é o teu Capitão. Porque isso aqui pode fazer muita diferença na rodada. O Capitão. Óbvio que o Fluminense é o principal time da rodada. Por pegar a Chapecoense em casa. Certo. Agora. Tem o Arthur. Que pontua muito bem. Regular demais. Bate falta. Bate escanteio. Bate pênalti. O Arthur é excelente opção. Mesmo contra esse Inter aí. E tem o Ferreira. Regular demais. Dentro ou fora de casa. Jogo fácil ou jogo difícil. Contra o América ele fez gol. Contra o Corinthians deu assistência. Então ele vem participando o tempo todo de gol do Grêmio. É o cara decisivo do time. O jogo é todo nele sempre. Vai pegar esse Galo reserva. Que pode jogar meio. Último jogo. O Galo em casa. Tomou três. Então agora fora. Acho que meio de qualquer gente. Pode ser que tome gol também. E pode passar pelo Ferreira. Como ele está aqui. Vai ser ele o Capitão por enquanto. Pensei muito no Luiz Henrique. Pensei muito no Arthur também. Ou até mesmo no Pikachu. Mas pelo confronto. Pelo que o Galo aí vai para o jogo. Eu vou do Ferreira mesmo. E vou tentar algo diferente na rodada. Esse é o nosso time. Eu quero saber qual é o teu. Quero desejar um feliz ano novo. Um ótimo Natal para vocês aí. Que seja aí um final de ano muito bom. Que vocês ganhem uma grana em Rei do Pitaco. Em Cartola. Em apostas. Em tudo. Que seja um ótimo final de ano. E que dê tudo certo para nós. E ano que vem nós estamos juntos de novo. Dicas aqui. Rei do Pitaco. Eu quero ver se eu lanço alguma coisa de Rei do Pitaco para os estaduais. Para a gente trocar ideia. Ter vídeo também. Passar algumas dicas para vocês. Para tentar levantar uma grana nos estaduais. Copa do Nordeste. Paulistão. De Rei do Pitaco. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado por esse ano maravilhoso. E bora mitar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!